O abrigo de idosos São Vicente de Paulo existe há muitos anos, mas só foi registrado há 40 anos e atualmente atende 74 pacientes entre 58 e 104 anos. Eles recebem seis refeições diariamente e aqui eles recebem muito amor, carinho, fazem atividade e claro, se interagem, porque muitos foram abandonados pelos familiares, outros não casaram, não tiveram filhos e acabaram aqui. Mas aqui eles não estão só, tem muita gente cuidando deles, tem várias equipes empenhadas em levar o melhor que podem dar. Eu tenho certeza que o melhor presente é vocês quem ganham. É verdade, a gente está estagiando na fisioterapia aqui no abrigo, tem mais ou menos uns dois anos e meio e é uma gratidão, a gente vê eles aqui e nos emociona. Fazendo os exercícios físicos, por mais que às vezes tenha uma qualidade de vida muito bom, né? E essa moça bonita, tudo bem? Ah, e ela é a beijoqueira, olha lá o pessoal. Ah, dá beijo, manda beijo. Coisa gostosa, hein? Eita, nós! E são muitas gente, muitas pessoas, olha só, está participando aqui de uma atividade. Que atividade é essa? Cinco, nós fazemos fortalecimento para os membros superiores, porque assim a idosa pode continuar suas atividades de vida diária, como se alimentar, fazer movimento simples, né? Porque movimento é vida, né? Sobretudo o fato de estar presente, de conversar, de dar um carinho, isso também no tratamento faz a diferença com o idoso e com qualquer pessoa, né? Porque afinal quem não gosta de carinho, né? E tem mais gente aqui. E aí, tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Como é que o senhor chama? Antônio. São Antônio. São Antônio, você está aqui há quanto tempo, São Antônio? Aqui dentro do abrigo? É. Dez anos. Eita, nós! E aqui é bom? Ah, eu acho que eu acostumei, aqui é bom. Você tem contato com a sua família? Tem, graças a Deus. Eles vêm te ver? Vêm, 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 quando eles vêm, né? Pra mim, vêm, até agora. Eles vão ler de preparo, foram na casa, os pagamentos, ou vai, fica três, quatro, cinco dias até a semana, depois o senhor volta pra cá. O senhor vai na casa dele? Vou, aí eu vou. Passa lá um final de semana? É, passo a semana, dá um pescadinho, lugar que tem rio. E essa alegria do seu Antônio, ela é representada aqui no rosto de todo mundo. Onde você olha, tem uma pessoa rindo, tem uma pessoa satisfeita. E aí? O senhor está bem? Tudo na paz? Esse aqui é sério, mas é gente boa, né? É, tranquilo, tá tranquilo. E o senhor, tá rindo pra mim que eu tô vendo? Eita! E esse sorrisão? Tem quanto tempo que o senhor tá aqui, senhor Zê? Ah, tá com, bem, uns, quase três meses. Ah, o senhor é novato aqui, então? O senhor veio de onde? Eu vim de morar ali na Germana 1. Aí, pra cá, ele tá com o pé machucado, o pé cotor. E todo mundo fala a mesma coisa, que aqui é bom demais, né? E olha ali aquela roda, olha só, essa roda de dominó. Lógico, eu vou chegar aqui e vou atrapalhar, porque pra isso nós estamos aí. Eita, quem tá ganhando aí? Primeira. Tá na primeira ainda? É, estamos jogando na primeira. E o senhor gosta de um dominó? A primeira partida. É? O senhor gosta de jogar um dominó? É, se é, adverte um pouco. Ah, é? Pra passar o tempo? É. É um divertimento, né? Ao invés de ser um trabalho, só um trabalho, né? É claro, isso aqui é um divertimento. Exercício de memorização, um trabalho lúdico pra eles, que é muito importante. Além dos exercícios, a memorização também, o trabalho do dominó, a pintura, que a gente faz aqui com eles. É um trabalho muito importante pra eles. A Carol, ela é professora e ela é responsável por todos esses alunos, né? Que aqui não tem essa de aluno, todo mundo é profissional, todo mundo tem que trabalhar. E é uma ajuda diferenciada. O que você consegue notar da diferença do quando vocês chegaram pra hoje, né? Que já estão aqui há um bom tempo. Sim, os nossos alunos já estão aqui há mais de um mês. Quando os alunos estão aqui executando, fazendo a fisioterapia, nós diminuímos o risco de queda, diminuímos as internações, os nossos idosos, eles ficam mais ativos. E a gente tem uma qualidade de vida muito melhor pra eles. Então, eles fazem uma grande diferença nessa instituição. A senhora está aqui, tem quanto tempo? Vai fazer 13 anos. 13 anos? 13, 10 metros. 13 anos, é tempo demais. Parece que foi ontem que cheguei, não sei de passar o tempo aqui. Parece que foi ontem que ela chegou aqui, né? E o que a senhora mais gosta aqui? Comer. A comida, lógico. A comida aqui é boa, muito boa. A dona Alice, ela não consegue mais andar. Só que essa questão da cadeira de roda é um problema que o pessoal enfrenta aqui. Eles estão precisando de 35 cadeiras de roda pra poder ganhar essa liberdade de locomoção, de poder levá-los pro banho, levá-los pra poder passear, pra participar das atividades. E, por causa disso, esses estagiários levantaram uma bandeira de uma campanha maravilhosa. Porque o foco aqui é arrecadar 35 cadeiras de roda. Como é que funciona essa campanha? Se nós estamos com a campanha, que são os estagiários da Faculdade Estácio de Sá, que estão fazendo, nós temos uma conta que pode ser depositada um valor simbólico, né? Em dinheiro, em espécie. Ou então, pra pessoa, se ela preferir, tiver uma cadeira em casa, uma cadeira que não está usando, utilizada. Ou se preferir comprar em algum lugar e trazer, também será bem-vinda. Olha que bacana. Rodolfo, vem cá. As cadeiras aqui, as que existem, estão boas, estão ruins? Como é que elas estão? Olha, a situação está bem precária, viu, das cadeiras. E, como a campanha, né, Felicidade Sobre Rodas, queremos trazer, conseguir bater essa meta de 35 cadeiras de rodas. E tenho certeza que nós vamos conseguir. Aqui estão as cadeiras que a gente separou, que está tudo pra... Não tem mais como usar, né? Você pode ver que algumas já estão. A gente colocou pra amarrar, umas remendadas. Tem uns que tem uns apoiadores, ó, está faltando um apoiador de pé. E tem alguns também que os freios não estão funcionando, ó. É um perigo ambulante. Aí você não consegue travar, o cadeirão a gente pode escorregar, querendo acabar até caindo. E aqui também não tem o apoio. E a gente improvisou com esse pano aqui também. Pode ver que tem duas pontas aqui, ó. Isso pode machucar eles. Aí aqui também os freios. Aqui também a gente fez um improviso. E esse também não tem os apoiadores e nem o apoiador de braço. E elas estão sendo usadas? Sim, estão sendo usadas. Pro banho, pra tudo. A gente criou também aquele site vaquinha, né? Que a gente pode, o pessoal pode entrar lá pelo link e fazer a doação. É tanto cartão de crédito como boleto bancário também, que a pessoa pode nos ajudar. Dona Maria, me mostra aí como é que é a atividade, que eu vim cá pra prender com a senhora. Como é que é a atividade? Abre os braços, levanta lá em cima e ó. Ahn, rapaz, aí eu não vou não, aí. Mas eu não dou conta de alcançar o chão. E a sobrinha tá aqui hoje fazendo uma visitinha. É importante esse tipo de visita, né? Sim, muito. E ela é toda animadona, né? Toda. Você tá comendo botar a mão no chão e ela põe? Jamais. Ali tá a pessoa mais vaidosa da casa, que é super vaidosa, super arrumada e ela é lindona. Você me dá um abraço, lindona? Olha. Mulher tem que andar arrumada, né? Toma, distraída. A Isoleta, ela tá aqui já tem 19 anos. Só Deus e ela sabe o que esse local passa. É verdade. Já passou e passa. Ainda vai passar, que você é consciente disso. E precisa ter problema, né? Pra ter a solução. Porque senão não tem graça, né? Da gente tá aqui trabalhando. Ela tava me dizendo que se for pra colocar na ponta do lápis todas as dificuldades e necessidades que o abrigo passa no momento, ia chocar muita gente. Muita gente. E a gente precisa muito da ajuda da comunidade. O aluguel tá atrasado. Salário. Salário do povo tá atrasado. Mas a gente tá correndo atrás pra ver se... Mas Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. E o pessoal ajuda, traz alimento. É, graças a Deus alimento até que tem, assim. Mas a gente tem que continuar, não pode parar, né? Porque as bocas não param. Não, e detalhe, todo esse serviço que eles fazem aqui é o famoso matar um leão por dia. Porque é o que se faz hoje, amanhã já não vale mais nada. É verdade. Tem que recomeçar tudo de novo. Começar tudo de novo. Pessoal, vocês que têm uma oficina que recupera a cadeira de roda, a gente tá precisando muito dessa ajuda. Conto com a ajuda de todos vocês. Êêêêê!